De novo se iniciando, antes de vocês começarem a assistir o vídeo, estou aqui para informar que está frio pra caralho no bagulho e para você que treina e está precisando de uma suplementação PCA, Whey Concentrado, Whey Isolado e quer pagar barato, com qualidade, a única empresa que fornece isso, que favorece isso para vocês é a Growth Suplementos então entra lá, gsuplementos.com.br, está no primeiro link da descrição, utiliza o cupom Toguro, parada já é barato com o cupom Toguro, vai ficar mais barato ainda, compra lá, fideliza lá, fideliza no like, um vídeo por dia, tamo junto, é nóis precisando o cordezinho, aí ó, esse ano eu volto para as corridas de rua também, fala, você que é fitness aí e curte uma corrida de rua vem com o Toguro, vou ensinar vocês a fazer periodização, para vocês buscarem os melhores tempos em 5K, 10K, 21 e 42 tem que ter periodização, não é só você entrar na corrida e já ir para os 10K que você vai se fuder igual eu estou me fudendo aqui, depois de um ano, fazendo cardiozinho, obviamente eu não posso arregaçar no cardio se não eu vou passar mal, eu usei um termogênico, pode dar alguma coisa não consigo nem falar, tem que voltar com calma foda o cardiozinho, a gente subiu correndo sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super heróis da Marvel 120 dias passaram, o shape veio, veio desdilatar, o shape tá seca e minha mãe já veio e eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados o único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato faculdade, tamo na luta, logo formatura eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura dieta, regime ferrado, tipo ditadura se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura eu vou oferecer pré-treino o cara de panela, ele passou o dia inteiro dormindo hoje, né vou enfiar umas arginina e umas beta-alanina da Groove aqui uma dose pra animar o bichão eu trouxe dois potes, né, vou esvaziar esse pote nele e nem vai ver, velho e aí pai, cadê o rei? tudo bem? cadê o cara de panela? ele tá no nexinho ficou o dia inteiro dormindo, né? é? eu vou batizar o pré-treino peraí peraí, vem aqui não hoje o pré-treino é da Groove, viu? você tem... tem água aí? acho que nem nada de madeira fez aqui? é caralho, filho da puta você acabou com a água o quê? você acabou com a água eu acabei, eu nem tomei, caralho vai tomar pré-treino com o coca agora, filho não tem água? não tomo da torneira não, da torneira falam que é zoado então eu meti uma coca pra dentro aqui, pai mano, será que dá merda se tomar? agora eu fico curioso não dá nada, pai não dá nada foda-se os botes não deixa que eu roubo, caralho tá com pressa 100ml quer achar palhaço, quer fazer tudo? você vai achar palhaço, quer fazer tudo? você vai achar palhaço, quer fazer tudo? certo você tá ligado que tem aquele seguro viagem, né? qualquer coisa você me leva no hospital caralho, isso deve dar uma bosta foda que a última vez que eu tomei essa porra não, mas tomou pré-treino forte isso aí é de boa de boa, né? de boa você fez e eu nem vi que porra você colocou aqui é de boa vou tomar tudo de uma vez só vira 100ml só, cara tá de boa mano, sem maldade, dá um gole tá nojento o bagulho, velho você colocou álcool aqui, vodka que vodka mano, sem maldade, você tá com gosto de vodka mano, eu coloquei só dá um gole, dá um gole não, eu coloquei só que vai molestar o gosto tá muito ruim não, só vem ver as 3 doses que eu coloquei ali cara, é muito ruim, mano você não colocou vodka aqui? não, que vodka qual que é a dose diária de beta-alanina? arginina? muito nojo tá, tá ruim não, bebe o restinho aí você viu o... vê o... os comprimidos de... de beta-alanina coloquei não só coloquei 2 só, viu tá bem em cima da mesa ah, maluco você tá zoando ele colocou isso tudo? é mentira, não é? caralho, velho você tá zoando ele tá zoando não tá não pô, não dá merda isso daqui, mano você colocou tudo no beta-alanina ainda sobrou um pouco no chão aí dá pra cheirar um pouco caralho ele colocou tudo mesmo? você colocou? nossa, né? tá gostando muito ruim mas não bata não, Fels a dose aqui do... da beta-alanina, ó pra vocês terem ideia a gente tem que... uma grama, duas gramas por... cada coisinha, velho aí você vai tomar outra porra, tá mó gosto nojento na minha boca ai, eu vou tomar aqui, Fels mas vou tomar umas 4 de cada só é, não abusem da dose aí foi um vídeo brincadeira e... se for ver aqui tem... será que ele vai morrer? morre nada, rapaz final do treino, mas eu que deu mas eu tomo umas 4 de cada, velho quando eu não quero tomar um pré-treino líquido tomo isso em cápsula e partiu o treino com o português partiu o treino? é que, vamos treinar é nóis, conheceu nóis aí vamos treinar na academia da parceira nossa que mandou direct então vamo lá, partiu toa, velho caralho, filha da puta de verdade mesmo eu levantei da cama ali eu to todo coçando, cara caralho, que sensação escrota você colocou muito desse bagulho não mata não não, não mata mas porra, mó sensação linda, porra partiu o treino você não quis tomar pré-treino com... com... sei lá, não? mano, o meu saco tá tentando comprei a aguinha geladinha só fui ali, comprei a água gelada, ó ó o pré-treinozinho aqui, ó não quis partiu o treino mas amanhã to aqui fazendo a minha última refeição bife dos deuses coloquei três ali, né vou virar ele aqui o famoso bife dos deuses amanhã tem que comprar bife amanhã tem que comprar bife isso aqui é o último bife ó acho que já tá chovendo acho que já tá chovendo, né mano eu hein, mano o bagulho abriu do nada, gente a gente ali de boa o bagulho começou a abrir do nada, felas as casas aqui em Portugal é mó antiga, tá ligado? mano olha aqueles hotel mal-assombrado, mano a pessoa porta caindo porra toda o que cê faz, pai? vou ficar sozinho aqui as obras, né tem medo? tô fugido, né? tá fugido vou ficar sozinho nossa, tô fudido 3 e meia da tarde acabei de acordar frio do caralho aqui em Portugal, velho esses bagulho salva já disse algumas vezes vou desligar aqui o dono da casa me acordou agora há pouco tempo pra falar do vazamento que tava aqui acordei, voltei a dormir de novo acordei agora vou fazer um cardiozinho em jejum segundo cardio do dia segundo cardio na Europa tô me sentindo bem pra fazer o cardio, né? porque muitas vezes quando você volta de um cardio, né? volta pra fazer cardio você não se sente bem você se debilita, né? não te rola um cardio legal e hoje não vai ser diferente fazer um cardio novamente é isso aí acompanha o canal que vai produzir esse ano aí até esses dias o cardio era na quebrada, né? hoje o cardio é na Europa me sinto bastante feliz bastante realizado em tá aqui hoje fruto do meu suor, velho se eu tô aqui porque eu quis tá aqui, velho se eu tô aqui eu batalei pra tá aqui, velho cardiozinho top em jejum pra outro lugar tô ouvindo Hungria meu corpo não se destaca bora 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 correr na Europa, pai tamo bugando, caralho quem te motiva, porra quem te motiva a sair de sofá e tá na Europa quem te motiva a ser um moleque sonhador ouvindo Hungria um ciclo foda e tá aqui hoje na Europa meu sonho era ter guardecedor de braço colar na micareta rasgado pegar as vagabunda, colar nova história pegar as ratas e ó dou a brincadeira dou o objetivo de pegar a mulher e nós tá na Europa Portugal logo menos França Itália, Espanha comece, velho depende do seu objetivo, irmão quer passar no vestibular pra enricar foda-se, passe quer passar no vestibular pra mostrar pro pai cê vai passar? passe quer? treinar pra pegar a mulher? foda-se comece mas comece foi uma brincadeira no que eu tô, velho o cara quando anda distraído mexendo no celular ó a poça aquela música de tristeza de fundo a televisão desse beco aqui, velho é beco do marinheiro cheio de... tá igual o beco do Batman em São Paulo, né, velho parece que tá tendo uma lei em São Paulo esse cara tá pintando tudo de cinza, né ó que legal isso aqui é isso aí estamos finalizando o cardio agora bem cansativo tá dando aquela vontade pressão baixando aquela vontade de comer já vamos pra casa deixa eu fazer uma... preparar um ovo partiu comer porra, mano, como é que você quer morar sozinho, velho? não sujei nada daqui até agora, velho você é porcão, mano ainda bem que você mora com a sua mãe mano, você é nojento, brother olha como tá isso, velho porra, eu sou seu empregado eu sempre sujo o bagulho aham quem comeu o frango agora? não comi nada daqui não comi assado a gente gastou 60 euros em toda a comida ele comeu tudo sozinho, mano eu tô comendo essa passão abre a geladeira acabou tudo, velho você comeu tudo, velho a única coisa que você não comeu é porque eu acho que você não gosta que é o atum e o ovo que sobrou um pouco, mano o ovo eu fiz acabei de fazer ovo, velho então, você tá comendo tudo, velho não tá sobrando nada pra mim para, mano e aí, bora cortar o cabelo só que tem uma regra, né como eu consigo o corte de graça você vai cortar do jeito que eu quiser mas você vai cortar igual também igual, fechou? senão você vai querer que eu faça um bagulho zoado fechou? demorou você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aí demorou palavra de homem palavra de homem então, beleza Deus tá vendo, fechou? então fechou, é nóis, partiu primeiro Uber que a gente vai pegar aqui na Europa porque a gente veio de táxi, né do aeroporto pra cá e o Uber foi o primeiro mês que a gente pede deu 6 dólares até o... 6 euros até o cabeleiro, né caro, né 13 euros, quer dizer deu 6 euros pra cada deixa eu ver aqui não paga nada, irmão é? não paga nada você vai pagar pagar a minha rola, tudo dividido o euro aqui é pesado, mano toda a minha comida toda a minha comida toda a comida aqui é euro multiplica por 4.30, velho e você não tá... você não comeu nada? não tá bom vai, acabamos de chegar aqui vindo de Uber e vai fazer o que eu... frio por que, pai? frio por que, pai? você vai inventar pra nós fazer não, mano, tamo aqui no cabeleiro Robertinho, visagismo o Jordan, parceiro nosso aí também mandou um... ó, tem aqui ó, tarde com youtubers, ó tem os youtubers famosos aqui, ó olha lá, os caras não... alguns e aí, pai? você é um bem-vindo quer dizer que vocês... vocês cuidam... vocês cuidam dos youtubers aí? do youtube então chegou mais youtubers do youtube é quem chega só os youtubers famosos eu vi ali ali, tava vendo ali você vai chegar agora ali de cuidar dos youtubers aí é, vamos mostrar foto ali fora tem que bater a foto nossa pra ter ali também, né? tem que bater a gente é tudo melhor da segurança também agora, hein? particular vamos aí a gente vai fazer um corte meio diferente hoje engraçado que o cara vive em Portugal que vive no meio brasileiro, né? vive no meio brasileiro isso aí você é brasileiro? sim, sou brasileiro ele não? eu também não, sou brasileiro também? mas você pegou um sotaque já, Dom? já, você acha? pouquinho, você por quê? eu tô sentindo que eu tô pegando um sotaque não, mas Fede, é... alguns coisinhos você acaba pegando e é muito natural, né, cara? sou lá de Minas Gerais, Sete Lagos e acaba pegando um puxadinha eu quando ligo pra casa, todo mundo fala ah, você já tá português já tá português, já já tá português, já eu tô sentindo que eu tô pegando e isso aí qual que é a missão de hoje aí? então, a missão de hoje a gente vai claspar do lado corte e degradê e... platinar bora, bora vai fazer igual igual demorou e você não vai usar mais boné, viagem? demorou e pô, cortar o cabelo é mesmo possível, cara ele sai do cabelo e põe um boné é isso aí então tá, vamos lá então vamos fazer o cabelo e aí, tá ficando bom? olha só a cor tá sendo revelada vamos ver o que revelou aqui, né a gente vai gostar e é isso aí, Fala finalizamos o trabalho aqui ainda preciso dar um retoque semana que vem eu vou tá por aqui vou dar um pulo aqui no salão do Robertinho salão dos youtubers aqui, ó vim por recomendação dos youtubers de Portugal pega a visão aqui, aqui ó olha pra ver aí tem um aqui olha lá os caras tem moral aqui, velho olha lá tem até um... um bannerzinho aí um bannerzinho da molecada do... 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 do Portugal aí aqui é o Jordan cortou meu cabelo é nóis é nóis brigadão mesmo é nóis é nóis ó o Robertinho lá cuidando do rei semana que vem tô aí pai pra dar um... eu ia pintar o cabelo de azul na verdade eu falei pra ele e aí pai tranquilo é isso aí semana que vem tô por aí ainda semana que vem manutenção pra ficar pro Brasil tranquilo, lindo, maravilhoso é isso aí é nóis acho que é seu telefone pra te dar uns tapas, viu fazer isso aqui no meu cabelo caracas o cara é grande, velho se bem que é o tamanho do meu braço pelo dele olha lá entendeu? só vai, hein? não é nada, ó sentiu mesmo? caraca, o que que cê fez no cabelo, velho? bora, fiquei gato, ó é nóis é isso aí, faz hoje é sexta-feira vamos dar um giro aqui em Portugal pra ver como que é a noite, né? só dar um giro de boa a galera tá em dieta partiu, mãe, dar um giro? só pra ver como que é sei não, mano tô pensando ainda mó desanimado por que? só não falo porra pega a sua vodka aqui que cê comprou a minha vai filmar a sua porra aí? ué, você que trouxe de do aeroporto eu que posso jogar fora então? pode, oxe pera aí então você vai filmar jogando fora? pera aí então a gente nem abriu a sua porra vai lá o cara traz bem vindo aí e vamos dar um giro, mano parceiro nosso aí de São Paulo tá tendo umas férias aí e aí pai, bora dar um giro aí hoje? vamos quebrar tudo aí quebrar, comprar uma calça jeans pagou quanto na sua? 10 euros 10 euros? ah, uma calça bem apertada, né? comprei uma também, velho 10 euros no bagulho vamos ver o estilo que nós vai sair hoje comprei a camisa também de 12 azar aquele famoso estilo, né? patifaria vamos ver como é que fala que tá frio, né pai? tá frio vamos partir vamos trocar aqui, é nóis pega a visão, velho admito que não está patifaria quem comprou uma calça de 10 dólares lá, pai? 10 euros 10 euros, né? tá bom 40 conto, né? lá, ó e nosso amigo rei vai ficar dormindo, ó qual que é a lógica? você não vai sair por que, velho? ah, mano tô puto puto por que? você sabe por que, velho? mano, o cara tretou com a mulher e com a vodka na mão, velho e a maçã ali e a maçã do lado eu tô fogando minhas mágoas na maçã mano, qual que é a lógica, mano? você sofreu por morar não morre, que porra de namorar, velho? por isso, pra não ficar assim não vai ficar assim igual trouxa tá na Europa tá com o euro no bolso ganhando várias empresas aí trocou mil euros no aeroporto pra ficar aí no bolso pra ficar em casa por que a gente não namora? pra não ficar assim pra ficar assim, ó olha lá usa o shape pra quê? pra que você usa o shape? competir, né? só isso? só competir, só ainda com essa porra desse cabelo feio do caralho mano, é uma lição agora que você tem que usar pra uma vida, velho você tem que amar muito sua mulher, velho pra você ficar assim, ó ou seja, não ame então, né? não, não é que não ame, velho tá bom mas você não ama a mina terminou com você aí, velho não terminou comigo a gente brigou não, ela falou o que que ela falou no carro? que você é um bosta, um escroto não falou isso? não não falou isso? não, eu não ouvi isso não é o normal de toda mina, né? não falou isso, pai mano, ela tava de cabeça quente mano, ela falou que você é um lixo, um merda que só quer ela pra fazer os bagulho não, filha da puta os caras expõem mesmo também mas eu não vou sair não, mano tô chateado de olho não, eu vou ficar olhando na janela, velho vou ficar olhando na janela e no escuro tem que apagar o lixo ainda pra mim ficar mais naquele clima vou dar um giro vamos dar um giro acabamos de comer o arroz com frango vamos beber água pra caralho menos a jata está mantendo só não beber essa porra aí que você comprou ah, eu comprei, né? filha da puta do caralho olha lá, ó o cara comprava vodka dai, dai, dai coloca uma muscatice de fundo que eu vou ficar aqui bebendo mano, o cara bebe? não, olha ele safadão pra lá não coloca a Cecília Mendonça aí, velho olha lá mano, partiu beber água que tá foda aí já pagou isso partiu no treino pra ficar em casa, não lembrando que tamo na caverna mas, cara, vamos dar um giro, velho não mata ir ali, conhecer a noite de Portugal voltar beber a aguinha gelada não mata, velho não mata falar nisso, acabou a água, velho lá acabou tudo cara, qual que foi a ideia? a gente chegou todo absoluto lá e falou quer entrar aí, como faz? o que o cara falando? tava lotado será que eu tô muito feio, velho? entrar com o cabelo? ah, só sei que a gente levou uma puta patada que não vai entrar é isso quem será? brazuca, né? será? mas conheceu? acho que é, hein? e... como que o nome dessa balada aqui? Lush e aí galera quem mora em Portugal conhece o dono da Lush não entramos não sei porquê se a gente meteu que ia fechar camarote os caras não tão nem aí nem aí também será que mais é feio? mas não consigo entrar no rolê, velho ou a gente tá mal vestido a gente é feio não tem de nada, mano mas se eu tô feio o cara tá aqui pra como? os caraguinhos que é mole de estúdio é? e não existe nada porra, se eu tiver pior que esses caras eu me mato mato paro de treinar, vamos embora pra casa entendi nada o cara falou o que pra você? é guest? é guest list pô, a gente fala não, fecha o camarote quanto que é? caro, não tem mas será que é o sotaque? acho que é brazulpa, né? entendi nada balada Lush é Lush? Lush Lush de Portugal aí quem for administrador, promoter no direct pra nós aí que nós sofremos preconceito aí na balada, velho não podemos entrar agora eu sei como as mulheres feias do Brasil sofrem porra tem umas baladas que não aceitam mulher feia fiquei sabendo aí nunca presenciei isso mas eu tô sendo presenciado agora acho que é o cabelo, será? sei lá, velho a porra é um rolete usado entramos em outra aqui aqui liberou nós é Doug vai esse liberou, né? esse liberou, né? pelo menos uma liberou, né? vai é o Brasil no rosto em porra é o Maté é o Maté o Brigado da mulher tá boa toda nela muito pad immer é o Maté muito paradigma muito pad immer é a implanta de Florina pois é minha filha sofrimento é oroz é oroz é oroz é oroz é oroz é oroz Música Vocês acompanharam ontem o rolê, a gente foi num rolezinho lá chamado Lost in Real, não podemos entrar, sei lá se a gente era brasileiro, pelo sotaque de brasileiro, não entendi nada, só sei que a gente não pôde entrar. Do Lost in Real, a gente foi pra Ducks, um rolezinho lá ao lado, legal, curtimos, tinha muito angolanos, o Uber falou, mas foi um role legal, bebi água pra caralho, tranquilo, cheguei, me alimentei, dormi, hibernei né, cheguei em casa, tinha uma pessoa batendo na porta lá, apertando a campainha, Nosso amigo Bruno aí, tem um canal no Youtube português, é isso? Grava vlogs, jogo, tenho jogo aos fins de semana, faço umas streams ao fim de semana, durante a semana é vlogs, não só o fitness, mas o meu dia a dia, mais ou menos como o meu. E a galera do Portugal não tem costume de ter conta no Youtube, né, a galera não costuma assistir, né? Não, há pouco, há pouco. O seu maior público é brasileiro ou não? Não, assisti, tenho, mas nem todos têm conta, agora mesmo Youtubers há poucos. Há poucos, né? Sim. Eu vi que a galera do Portugal tem poucos Youtubers, mas ele tá em dieta, né? Você vai competir? Vou. Quando? Em abril. Vai competir em abril, então não pode errar? Não posso. Tá fazendo cardio, treinando? Tenho seis vezes cardio por semana, pós treino, trinta minutos. Trinta minutos, todos os dias? Trinta, é. E agora a gente tá indo fazer as compras deles aqui. Qual mercado você prefere comprar aqui? Tem algum? É assim, eu uso sempre, eu vou sempre ao Lidl, lá na minha vira onde eu moro é sempre o Lidl que eu uso. Lidl? Lidl. Eu não sei se tem aqui não, não. Aqui tem o Mini. Tem Continental também, só o Continental é um bocado mais caro, mas o Mini Prezzo também é difícil. Vamos ver, vamos ver qual é o mais perto que a gente tem, a gente vai acompanhar a dieta do Bruno aí, vamos ver o que ele vai comprar, porque ele já mora aqui e já tem os esquemas, né? Então partiu, tô em jejum ainda, acabei de acordar, ele já editou um vídeo, já tá postando, acompanha lá o canal dele, tá no link da descrição. Partiu, vamos comprar a dieta, é nóis. E aí, vamos ver.